Olá meus amores, tudo bem com vocês? Hoje na nossa videoaula nós iremos treinar mais um pouco caligrafia e hoje iremos trabalhar a vogal U. Lembra quais são as vogais do nosso alfabeto? São cinco, A, E, I, O, U. E a nossa atividade de hoje é no livro de caligrafia na página 14 e 15. Vamos observar o que é para você fazer? No início da página 14 nós temos um texto, ele se chama Uvas. Não, não há a uva. Há uvas no plural, sempre juntas e bem organizadas, vivendo no cacho. Então se você observar o nome da uva, nós escrevemos utilizando três letras, U, V, A. U, V, A. E o nome da uva inicia com a vogal U. O que você vai fazer então no exercício número 1? Você vai treinar o traçado da vogal U, maiúscula cursiva e minúscula cursiva. E vai continuar o traçado até completar a atividade. No exercício número 2 nós temos aí palavras enigmáticas. Como assim? Escreva a primeira letra do nome de cada desenho e descubra as palavras. Então o que você vai fazer? Você vai observar o nome de cada desenho. Nós temos aí a uva, inicia com a letra U. Navio, começa com a letra N. Ioiô é escrito com a letra I. Flor, escrito com a letra F. Olho, começa com qual letra? Relógio, melancia e elefante. E assim você vai descobrir as quatro palavras secretas. Combinado? E por último, para concluir as atividades de hoje, nós temos a página 15. Que é uma cruzadinha, um diagrama. O que você vai fazer? Complete o diagrama a seguir com as palavras do quadro. Observe o exemplo. Nós temos aí as palavras urso, um, unhas, urubu, uirapuru e unicórnio. Se você observar, o nome do irapuru já está pronto. Certo? E é um pássaro. Esse pássaro aí, ele chama o irapuru. Então agora você vai observar os outros desenhos. Vai tentar fazer a leitura do quadrinho que tem aí para você consultar. E só depois você vai completar essa cruzadinha. Combinado? Então, realize as atividades. Não se esqueça, tire fotos para marcar a sua frequência. E até a próxima videoaula. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.